Seja muito bem-vindo, está no ar o programa AGU Brasil e você vai ver AGU evita pagamento de indenização bilionária em empresa aérea, bens bloqueados Justiça retém mais de 11 milhões de reais de ex-funcionários do INSS do município de Ibirama, em Santa Catarina E você vai ver ainda, a AGU recuperou 13 bilhões de reais para os cofres públicos em precatórios não sacados A AGU defende no Supremo lei que instituiu o Plano Real e o uso da Unidade Real de Valor Durante o período de transição do Cruzeiro Real para o Real em 1994 E multirão de conciliação, a AGU participa de negociações para dar continuidade às obras da Ponte do Guaíba em Porto Alegre Você confere tudo isso com a gente, agora no AGU Brasil E a gente começa essa edição falando sobre o multirão de conciliação que acontece em Porto Alegre Famílias que moravam na Ilha dos Marinheiros passam por processos de desapropriação Para a continuidade das obras da Ponte do Guaíba, principal obra de infraestrutura em andamento atualmente no país O repórter Paulo Virto Chagas foi lá conferir A retirada das famílias era fundamental para dar continuidade às obras e se adequar às normas ambientais Os moradores vivem na Ilha Grande dos Marinheiros e em duas vilas do bairro Humaitá, na capital gaúcha Até a conclusão da segunda ponte, que vai ligar Porto Alegre à região sul do estado Mais de mil pequenas casas, construídas irregularmente na região próxima ao lago, precisarão ser derrubadas Os moradores são de baixa renda e parte deles trabalha com reciclagem na própria ilha Caso não aceitassem uma solução negociada para a saída das casas, muitas famílias receberiam indenizações Abaixo do valor necessário para a compra de novas moradias Dona Marion é uma dessas moradoras Ela conta que uma das dificuldades do local são as enchentes no período de chuvas Ela vende produtos fabricados com EVA e garrafas PET E aceitou um acordo com a AGU para comprar uma casa com os recursos do DENIT Dona Marion conta que está ansiosa para receber as chaves Eu não estava acreditando por causa que aqui mora muita gente onde nós temos Mora muita gente e eu achava que não ia dar conta desse pessoal que mora aqui E tem muita gente que precisa mesmo nessa casinha Tem muita gente que não tem onde morar Tem gente que tem a casinha que está tapada só com uma lona por cima Trabalha de carroça, trabalha de reciclar nos galpões Mas o dinheiro não chega mal, dá para comer Antes de ajuizar ações de desapropriação A AGU e o DENIT fazem um trabalho de visita e cadastro social das famílias Por meio do consórcio responsável pela obra Além do levantamento sobre as condições em que os moradores se encontram É feito um trabalho de conscientização sobre a importância das conciliações para os dois lados E essas assistentes sociais vão ao local, visitam o local, acompanham as pessoas, veem a situação delas, se há de vulnerabilidade ou não Se aprovados no programa do DENIT, essas pessoas são cadastradas e posteriormente remetidas à AGU que ingressará com a ação Ao optarem pela compra assistida, os moradores têm direito a escolher uma residência de até 152 mil reais Em qualquer região de Porto Alegre ou mesmo de outras cidades Caso a família seja de seis pessoas ou mais, o valor da casa pode chegar a 178 mil Andressa e os três filhos escolheram a conciliação e já estão há dois meses morando na cidade de Eldorado do Sul, na Casa Nova Nascida e criada na ilha, ela conta as dificuldades que enfrentava no local E tinha muita guerra, né? E as guerras que davam ali, eu tinha medo de atingir meus filhos E as minhas filhas estão muito felizes aqui, elas mesmas falaram, mãe, pera lá, a gente não quer ir mais Você acha que o Conrado vai crescer melhor aqui? Vai, vai, ele vai ser totalmente diferente Só tem vantagens, até porque o local onde elas moravam é um local inadequado para moradia Era um local com bastante violência, era um local sujeito a inundações E agora elas recuperam a sua dignidade, então, podendo viver num local melhor, um local adequado Uma vez homologados pela Justiça, os acordos representam a parte final do processo De outubro do ano passado até agora, mais de 500 ações já foram ajuizadas pela AGU Resultando em 440 acordos assinados Agora eu posso bater no peito e dizer, essa casa é minha, tá no meu nome, é minha Eu tenho os documentos dela 13 bilhões de reais parados em contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal A quantia era destinada a pagamento de precatórios, mas não foram sacados A reportagem é da Daniela Soares Os valores estavam disponíveis no banco há anos para que os credores sacassem o dinheiro Eram recursos de precatórios, quando órgãos públicos são condenados a pagar um particular Porque perderam uma ação na Justiça O poder público fez o pagamento, mas quem tinha direito não foi receber Por vários motivos, como esquecimento ou morte E o dinheiro ficou parado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal Até que a AGU acionou a Justiça com base em uma lei de 2017 Que regulamenta a recuperação de precatórios não sacados A Advocacia Geral argumentou que os valores não poderiam ficar rendendo Para as instituições financeiras e deveriam retornar aos cofres públicos Um dos precatórios estava no banco desde 1996 Na nossa pesquisa originária tinha valores de 96 Que estavam parados no Banco do Brasil, Caixa Econômica Ou seja, tinha um valor muito expressivo e muito antigo sem ser sacado Então tinham valores parados no Tesouro que era da União Dentro de todos esses valores, a pessoa que ganhou o processo com a União Largou o seu direito de lado, não quis levantar o dinheiro Largou o seu direito Então esse dinheiro tem um dono, não é o Banco do Brasil E poderia ser da pessoa que ganhou o processo Mas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não re-internalizavam Não devolviam esse dinheiro para o orçamento público Então depois da atuação da AGU e depois da adição dessa lei Os valores começaram a retornar para a Conta Único do Tesouro E teve um impacto fiscal bilionário, como a gente já falou Pela legislação processual, esses valores voltam para a União Tem que voltar após dois anos da expedição do precatório E os bancos não faziam isso, ou seja, isso tinha um impacto fiscal muito grande Os 13 bilhões de reais já estão na conta da União Para se ter uma ideia com esse montante É possível construir mais de 4.400 creches como essa Com capacidade para mais de 130 crianças O dinheiro vem em boa hora e possibilita uma folga no orçamento Assim, é possível investir mais nas políticas públicas O advogado-geral da União comentou pelo Twitter essa atuação da AGU Disse que com o valor recuperado seria possível construir 56 mil unidades de pronto atendimento Mas, e se o cidadão que ganhou a ação na justiça e tem direito a esse precatório Ainda tiver interesse em receber o dinheiro? O credor ainda pode pedir o pagamento Mas, para isso, ele terá um prazo Nos termos da legislação, não existe prejuízo ao eventual vencedor de ação contra a União Ou seja, se eventualmente ele deixar de receber, deixar de sacar nos dois anos Observado o prazo prescricional que tem a legislação civil que extingue o direito da parte Essa pessoa pode pedir para reemitir o precatório IPV para receber o que tem direito Ou seja, se ele dormir demais no ponto, ele não recebe Mas, se ele tiver um mínimo de atuação e ele é notificado do cancelamento do precatório IPV E se atuar diligentemente, ele pode receber o dinheiro que eventualmente tem direito Do total recuperado, 7 bilhões e meio de reais eram pagamentos de precatórios que estavam na Caixa Econômica E os outros 5 bilhões e 600 milhões de reais estavam no Banco do Brasil A AGU conseguiu na Justiça o cancelamento do registro de um imóvel rural localizado dentro de uma área indígena É o destaque do site da AGU É isso mesmo, Guilherme? Conta pra gente Oi Larissa, é isso mesmo Então, a AGU conseguiu na Justiça o cancelamento do registro de um imóvel rural no estado do Mato Grosso Por ele estar inserido dentro dos limites do Parque Indígena do Xigu, no município de Feliz Natal O terreno foi originalmente desmembrado de um título de domínio emitido pelo estado do Mato Grosso A área desmembrada é de mais de 2.500 hectares e se localizava inteiramente dentro do território indígena A AGU, então, apresentou a certidão emitida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso Comprovando que o imóvel que originou o título havia sido alienado pelo estado E afirmou que essas negociações não poderiam ter ocorrido Já que a Constituição Federal protege expressamente as terras indígenas e estabelece que elas são propriedades da União A Justiça acolheu, então, os argumentos da AGU E julgou procedente o pedido para declarar nulo o título de domínio dos réus sobre o imóvel E é isso, mais informações no nosso site, agu.gov.br Volto com você Obrigada, Guilherme, pelas informações E agora a gente faz um rápido intervalo Na volta você vai ver Empresa Aérea pede indenização bilionária na Justiça Mas a AGU consegue comprovar que o pagamento não era devido Não saia daí, a gente volta em instantes Quase um bilhão de reais Esse é o valor atualizado que a Latam, antiga TAM, pediu de indenização por prejuízo Com a política de preços de passagens aéreas adotadas em 1980 Veja na reportagem A TAM entrou com uma ação na Justiça para obrigar a União a pagar uma indenização Que em valores atualizados poderia chegar a quase um bilhão de reais O motivo? A compensação pelos preços de passagens aéreas fixados no final da década de 80 E início dos anos 90 A TAM alegou que foi obrigada a cobrar um patamar abaixo do índice estabelecido pelos sindicatos nacionais Que representavam as companhias aéreas na época Por meio da Procuradoria Regional da União da Primeira Região A AGU conseguiu reverter no Tribunal Regional Federal da Primeira Região Decisão de primeira instância que havia acolhido o pedido da TAM A Unidade da Advocacia Geral derrubou o argumento da TAM E conseguiu comprovar que no período mencionado pela empresa nos autos Ela não trafegava em âmbito nacional Na época do ajuizamento da ação A companhia que surgiu como táxi aéreo Marília Operava apenas em âmbito regional E por isso, o preço da tarifa aplicado era diferente O coordenador substituto regional de assuntos de serviço público da PR1 Pedro Vidal Bastos Que realizou sustentação oral durante o julgamento Detalha os argumentos utilizados pela AGU Para rebater as justificativas da TAM Como esses voos realizados para as regiões mais interiorizadas do Brasil Eram voos que muitas vezes eram deficitários Eles contavam com uma contrapartida financeira da União Então, de fato, não é rentável as empresas voarem para o interior do Brasil Exatamente por isso existia uma suplementação de tarifa da União Então, se a TAM não tivesse aceitado voar nas condições que foram estabelecidas Na avença administrativa Ela teria vendido muito menos passagens na época Porque era uma passagem subsidiada Havia uma suplementação da tarifa Ao longo do processo, a TAM chegou a se comparar com empresas que tiveram a falência decretada Como Varig, Transbrasil e VASP E foi uma coisa que a gente levantou, que foi levada para os embargadores É a situação atual da TAM Porque ela tentou emplacar uma tese que serviu para Varig, Transbrasil, VASP Que eram empresas que operavam no âmbito nacional Que hoje se encontra, a maioria delas, com processos falimentares Com dívidas trabalhistas impagáveis Com empregados batendo a porta do judiciário buscando as suas indenizações E a TAM buscou seguir a mesma linha de tentar um valor semelhante Mas o que a gente observa é que a situação da TAM no mercado hoje não é uma situação penosa Como era Varig, Transbrasil, VASP Então, será que se a TAM tivesse esse dinheiro num valor de tão elevada monta Ela estaria numa situação de conforto financeiro De detentora de uma grande fatia do mercado Foi um exercício que foi levado para os embargadores E que, por sorte, por um trabalho acurado da AGU Nós conseguimos reverter essa condenação que poderia chegar a esse elevado valor Pedro Vidal reforça a importância social de uma atuação dessa natureza Pois o pagamento de uma indenização tão alta Representaria prejuízos para a sociedade A população pode se sentir com seus recursos Sendo preservados pela Advocacia Geral da União Porque seria uma indenização bilionária Poderia chegar a casa do bilhão, conforme nós falamos Que se daria para uma empresa que está bem no mercado de venda e poupa E levaria a um... Quem deveria arcar com essa condenação seria a própria sociedade Então, pode-se ver que a defesa dos contratos administrativos Das avenças que são firmadas entre uniões particulares Há uma defesa da união por trás Há um trabalho acurado por trás Para evitar que eventuais imprecisões Eventuais até problemas que apareçam no decorrer do contrato administrativo Gerem condenações tão grandes Sem a parte possuir esse direito O caso está na segunda instância, no TRF1 Que por unanimidade julgou procedente o recurso da AGU A Advocacia Geral aguarda agora a publicação do acórdão do tribunal Vamos tirar nossas dúvidas jurídicas? O tema de hoje é parceria público-privada A AGU explica Você sabe o que são parcerias público-privadas? A AGU explica As normas gerais para a realização de parcerias público-privadas Estão previstas na Lei nº 11.079, de 2004 A chamada PPP pode ser de dois tipos Na modalidade patrocinada, parte dos recursos vem do governo E parte vem dos usuários Já na modalidade administrativa O pagamento realizado aos prestadores de serviço Vem unicamente dos cofres públicos Veja que a parceria público-privada é diferente da concessão comum É que, na concessão comum A tarifa cobrada do usuário e outras receitas de administração Já são suficientes para remunerar o prestador do serviço Ou seja, o governo não precisa contribuir financeiramente A PPP também é diferente da privatização Que é a venda de um bem público ou de uma empresa estatal Para iniciativa privada, em caráter definitivo No sistema de parcerias Ainda que a tarifa seja somada a outras receitas Essas não são suficientes para remunerar a prestação do serviço Isso porque a lei determina que o valor do contrato Não pode ser inferior a 10 milhões de reais É importante salientar que também não podem ser celebrados contratos Com o objetivo exclusivo de fornecimento de mão de obra Ou de realização de obras públicas A parceria público-privada é um contrato extenso E a sua duração pode ser de 5 até 35 anos A lei determina que o pagamento ao parceiro privado Seja feito apenas quando as obras ou serviços Estiverem concluídos e de acordo com os padrões exigidos no contrato Caso contrário, haverá uma dedução no pagamento Também prevista no contrato Haverá também uma avaliação periódica, geralmente mensal Para verificar o desempenho do prestador do serviço No contrato de PPP devem constar As penalidades aplicáveis às partes Em caso de inadimplência Considerando o princípio da proporcionalidade A forma de remuneração e de reajuste dos serviços contratados Os critérios de avaliação de desempenho do parceiro privado E por fim, a apresentação pelo parceiro privado De garantias suficientes para a realização da obra ou serviço Quer saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica Até a próxima! E uma boa notícia para servidores públicos da área da educação Que estão terminando ou têm interesse em fazer um curso de pós-graduação Um parecer da AGU diz que o comprovante provisório de conclusão de pós Pode ser utilizado para obter a gratificação de incentivo A qualificação e retribuição por titulação Vamos agora aos estúdios da rádio saber mais detalhes sobre esse entendimento Com a Daniela Soares Oi Dani, conta pra gente aí Oi Larissa Essa notícia é para os servidores que tenham concluído o curso de pós-graduação E estão esperando a expedição do diploma Agora, eles não precisam mais ter que esperar para pedir A gratificação de incentivo à qualificação e retribuição por titulação Basta o servidor apresentar um comprovante provisório de conclusão do curso Como uma certidão ou ata de defesa da banca examinadora Os cursos devem ser aprovados pelo MEC Antes, a apresentação do diploma era obrigatória E os servidores tinham que esperar até a emissão do diploma Para dar entrada no benefício O que demorava por causa dos trâmites burocráticos Com esse parecer da AGU A apresentação do diploma ainda é necessária Assim que o documento for disponibilizado pela instituição de ensino Deve ser apresentado Caso contrário, a administração pode cortar o pagamento da gratificação As novas regras valem para os cargos técnico-administrativos em educação No âmbito das instituições federais de ensino e para os cargos de magistério Larissa, segue com você Obrigada, Dani, pelas informações E para você acompanhar o programa AGU Brasil no rádio É só sintonizar 104,7 de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã E vamos de intervalo? Na volta você vai ver Justiça bloqueia mais de 11 milhões de reais de ex-funcionários do INSS em Santa Catarina Por concessão de aposentadoria fraudulenta Não saia daí, a gente volta já já A AGU defende no Supremo Tribunal Federal Constitucionalidade da lei que instituiu o Plano Real E a ação por descumprimento de preceito fundamental Apresentada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro Foi a Confederação Nacional do Sistema Financeiro Quem acionou o STF pedindo o reconhecimento da constitucionalidade Do artigo 38 da lei que instituiu o Plano Real Surgiram diversas ações judiciais questionando o índice de correção monetária Adotado pelo governo nos dois primeiros meses de vigência do Plano Real Foram pelo menos 23 ações Na época, o índice usado para corrigir a inflação foi o IGP-2 Que leva em conta os preços de três áreas Atacado, consumidor e materiais de construção Já os investidores pediam a aplicação do IGPM Que registra a inflação desde matérias-primas, agrícolas e industriais Até bens e serviços finais Para acabar com a controvérsia que poderia afetar a estabilidade financeira De instituições bancárias e o Tesouro Nacional No valor de até R$ 2 bilhões A entidade acionou o Supremo A Advocacia Geral da União Defendeu a constitucionalidade do artigo O artigo 38, na verdade, rompe um círculo vicioso Na implantação Verificado na implantação dos planos econômicos anteriores E como que ele faz isso? Exatamente através da aplicação e da criação de uma unidade real de valor Que era o RV A URV, portanto, ela vem a partir de março Até a implantação efetiva da moeda real Trazer uma regra de transição Para evitar aquele impacto Que havia sido historicamente registrado nos planos anteriores ao próprio real Assim, excelências, o artigo 38 da lei 8.880 Em primeiro lugar Não alterou a metodologia de cálculo da correção monetária Não há alteração de método Dois, não modificou os índices de correção monetária Três, não interferiu nos preços Quatro, não trouxe Sequer um expurgo inflacionário Ou seja, não maquiou O artigo 38 foi um dos pilares do plano real O plenário do STF concordou com os argumentos da AGU E a maioria dos ministros julgou procedente à ação A AGU conseguiu o bloqueio de R$ 11,5 milhões de acusados de fraudes no INSS Em Ibirama, Santa Catarina Funcionários da autarquia concediam de forma fraudulenta Benefícios previdenciários O repórter Renato Ribeiro conta os detalhes Larissa, os acusados são o ex-chefe da Agência da Previdência Social de Ibirama Região catarinense do Alto Vale do Itajaí Um ex-servidor e um ex-estagiário Segundo as investigações, eles concediam de forma fraudulenta Diversos benefícios previdenciários A Justiça Federal de Santa Catarina Determinou o bloqueio de R$ 11,5 milhões em bens dos três acusados O procurador federal, Paulo Brandão Cavalcante, atuou no caso E explica de que forma eles agiam O então chefe da Agência de Previdência Social em Ibirama Capitaneou o verdadeiro esquema de fraudes Que ocasionou a concessão de 94 benefícios irregulares Dessas 94 concessões irregulares Apurou-se que outro servidor da agência agiu em três E até houve a participação também de um estagiário Que atuava na captação de clientes Para que as fraudes pudessem ocorrer No caso, as fraudes consistiam na inserção De maneira fraudulenta De tempo de contribuição ou de trabalho rural Desse modo, pessoas que não trabalharam tempo suficiente Obtenham benefícios de aposentadoria ou de pensão Por exemplo As investigações foram feitas pelo próprio INSS Por meio de um PAD Processo Administrativo Disciplinar Que acabou com a demissão dos funcionários Que foram considerados culpados Além de terem sido demitidos A equipe de trabalho remoto de ações de improbidade administrativa Da Procuradoria Geral Federal Foi cobrar na justiça os prejuízos causados aos cofres públicos No caso, as inúmeras concessões fraudulentas Geraram um expressivo dano de aproximadamente 2,8 milhões de reais Foi assim, elaborada a ação de improbidade Pedindo não só o ressarcimento de todo esse valor Mas a aplicação de uma multa igual a três vezes o dano Além de outras sanções, como a perda dos direitos políticos Para assegurar o pagamento de tudo aquilo que foi cobrado Pediu-se na ação o imediato bloqueio Do montante de aproximadamente 11,5 milhões de reais Esse pedido foi deferido pelo juízo E se trata de uma importante sinalização No sentido de que a AGU não poupará esforços Para localizar todo e qualquer bem Que possa responder por atos de improbidade Praticados por agentes públicos E vamos conferir agora as participações nas nossas redes sociais Esta semana, o quadro AGU Explica trouxe o tema Contribuição e Filiação Previdenciária O vídeo teve mais de 800 visualizações Somados Facebook e Youtube E ainda foi compartilhado várias vezes No Facebook, a reação foi muito boa Foram vários likes recebidos No Youtube, além dos likes, também tiveram sugestões de temas Como foi o caso do Ângelo Dassaievi E no Instagram, a interação foi ainda maior Foram mais de 300 curtidas E ainda teve gente que indicou o vídeo para os amigos A Patrícia Soares, o Antoniel Holanda e o Pedro Garcia São alguns exemplos de quem marcou um amigo para ver o vídeo É isso aí pessoal, continuem acompanhando o quadro AGU Explica No Facebook, Youtube, Twitter e também no Instagram E não deixem de acessar o site Agu.gov.br para ficar por dentro das nossas últimas notícias Em Belo Horizonte estão abertas as inscrições para o Workshop Câmara de Conciliação e Solução de Conflitos na Administração Pública O evento é gratuito e direcionado aos membros da Advocacia Pública Servidores Públicos e demais interessados As inscrições podem ser feitas pelo site da AGU Utilizando o QR Code disponível São 100 vagas O Paraná recebe o Workshop Primeiras Aplicações do CPC E seus impactos na atuação do contencioso O evento é gratuito e direcionado aos advogados públicos em geral Para se inscrever, basta enviar o nome completo para o e-mail que aparece na tela São 40 vagas E em Pernambuco será realizada a palestra Primeiras Impressões sobre a MP 881 de 2019 O evento é gratuito e direcionado a membros e servidores da AGU São 30 vagas Para se inscrever, basta acessar o link disponível no site da AGU Para mais cursos e eventos promovidos pela Advocacia Geral da União Acesse agu.gov.br E hoje nós ficamos por aqui Você tem uma sugestão de reportagem? Envie um e-mail para a gente Pautas arroba agu.gov.br Eu agradeço a sua companhia e te espero no próximo programa Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho